E o boy da Ligiane gravando tudo, gente. O boy da Ligiane, ele é o cameraman dela, ele grava tudo. Olha, gente, todo mundo parou os seus afazeres festivos pra prestigiar esse vocal. E eu vou trazendo pra vocês mais um TBT. Essa festa foi uma das mais legais que eu fui. E nesse dia foi um dia também muito decisivo, que a partir dessa festa rolou outras situações que eu vou comentar com vocês no próximo do vídeo. Cheguei, minha gente, na maior festa da maior blogueira do Brasil. No caso, não sou eu ainda, né? Mas como ela tá indo embora, pode ser que seja eu, né? Lembro quando a Ligiane recebeu o convite, ficou muito feliz, muito satisfeita com a festa também. Eu achei a festa muito bacana. Ela pediu pra ver a possibilidade de me incluir no convite dessa festa e que eu gostei bastante. Nós estamos no céu, estamos recebidos por fadas. Você tem bem-vindo. Olha aí, tem que ter, né? Tem que ter. E nesse momento foi mais uma vez que eu encontrei a Natalie Nery e a Lorelai Fox. E foi a primeira vez que eu vi o Vinny Freire. E nesse meio aí foi que a gente começou a conversar. E a partir dessa conversa começou a ter algumas situações que eu vou contando pra vocês. Outro vlog, né? Eu amo esse casal. Hello! De qualquer forma, já deixa o like e deixa um comentário. A minha participação nessa festa, ela foi além de apenas ir. Eu tava na festa pra poder pegar todos os momentos, gravar o vlog, filmar a Lidiane, enquanto ela tava interagindo, né? Na festa. Porque se ela ficasse só com o celular na mão, ela não ia conseguir tanto curtir. Gente, a Lidiane, olha só o looks da Lidiane. O boy também tá com looks. A Vini, a Vini veio mais gótica, é o enterro da blogueirinha. Simples. Olha o que a Lidiane trouxe, gente. Um minhocão, minha filha, um minhocão. Um minhocão de Fini. Eu nunca vi isso. É grande, grosso, gosmento. Por isso que eu trouxe. Eu acho que ela vai gostar. Gostoso, ela precisa, não é questão de gostar. Vamos lá no céu, ela vai gostar. Vai amar as finas. É, é. É para ambos, entendeu? É para os dois. Mas não é aniversário dela, Lidiane? Não sabia. Trouxe um presente, assim não é aniversário. É, é, tá tudo bem. É que você tá rica agora, né, Lidiane? É isso, não é pra dizer, porque você ganhou a corrida da torreira por almoçar. Milionária. 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 Aí chegou o Bielo. Bielo, acrescentar para vocês que eu conheci, é, frequentei a casa dela lá em outras festas que ela convidou. E eu achei ela fantástica, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito pra cima, uma pessoa muito receptiva, sabe receber muito bem as pessoas em casa e deixa também muito à vontade. Foi uma das pessoas que eu tive o prazer de conhecer em São Paulo. e, de fato, ela é isso aí que vocês estão vendo, uma pessoa pra cima, feliz, empolgada. eu tava olhando na hora que a blogueirinha chegou, eu fiquei sem palavras. quando eu vi a estrela chegando. Gente, o quê? Chegou agora. Muitas estrelas, muitas estrelas. Olha a ela, Brasil, muito que montadíssima, o quê? É, belíssima. Gente, a blogueirinha chegou agora, olha, muitos fãs. Maravilhosa, gente, a Mariah Carey brasileira. Olha esse look, ela fingindo que tá legal, simpática. Ai, eu vi. Bom, fala oi pra ela. Seu namorado me chamou. Quem te chamou? Seu namorado tá piorando. Ele não tá sabendo, então. Olha, já tá brigando. Ela é vencedora, lógico, que tinha que estar aqui. Minhocão, ali, trouxe um presente. Minhocão pra você. O quê? Você viu o minhocão? Você pagou? Dogues, é teu, amiga. Oi, tia. Oi, minha amiga, tudo bem? É seu, é um minhocão, amigo. O que é isso, tia? É um minhocão doce, bicho. É um minhocão. Um minhocão doce. É você se acabar no filme, minha filha. Ai, que legal o doce. É de comer, menina. É de comer. Deixa eu mostrar pras meninas. As meninas também, olha. Volta, calma. Vou morrer. Não dá. Mas, por favor, não. Você não ganhou? Não ganhou. Não ganhou. Vou falar aqui com os meus convidados de organização. Vai, se quer. Vai, se quer. Ai, Daniel. Tô amando só estrelas aqui. Tô brilhando igual, ó. Olha. Sim, meu. Ai, eu não aguento. Tô viciando nessa cara de ohrento. Seu capistão, tu bota tudo saca-saca, não me enrola. Ai, eu não aguento. Tô viciando nessa cara de ohrento. Su capistão, tu bota tudo saca-saca, não me enrola. Tô preparada assim, joga seu charme pra mim Desce bem devagarinho, fica só mais um pouquinho Esse seu cheiro faz arrepiar Olhando o olho, vem me faz cansar Vira, ouviu falar de mim e falou mentira Pessoas igual a mim que são uma safira Eu sei tá gostosinho, sei que tudo é lindo Minha gente, alô mena, alô mena está aqui na festa Passada, meu Deus O Daniel tá ali conversando com ela Eu estou amando que Daniel está alugando o vidro num nível Tá alugando o ouvido da pobre da vidro num nível Que vocês não estão entendendo Pode ver, tem um quarto vago Pode ver, é sobre isso, é sobre isso Então, vou contar pra vocês que esse momento aí Eu tava conversando com o Vini Freire Sobre a vida em São Paulo, como funciona Como é que são as pessoas E ela me deixou claro isso superficialmente Claro, sem falar nomes, essas coisas Ela falou que no geral mesmo As pessoas não são muito umas amigas das outras Existem exceções, claro que você consegue Ter afinidade com outras pessoas Mas nem sempre funciona dessa maneira Que as pessoas, de fato, trabalham muito com a conveniência O que pode agregar, o que as pessoas conseguem Um dos outros Troca de arrobas, esse tipo de coisa Mas amizade, amizade é um lugar muito difícil E eu tinha comentado que eu achava, de fato Isso meio estranho Porque eu achava que A conexão com as pessoas era mais fácil Você consegue se conectar um pouco Nas festas com as pessoas Porque todas estão sorrindo E todas estão felizes Mas na realidade é só ali mesmo Tipo, você não leva muito pra vida Até porque precisa ter uma conexão De trabalho também Aí daí eu conversei bastante Porque vocês podem ver Ela estava ali completamente isolada Sozinha também Então assim, ela não tinha muita gente pra conversar Então meio que suportou O papo ali comigo Mas tava tudo de boa Inclusive achei uma pessoa maravilhosa Quase que eu ia esquecendo De comentar com vocês Que um momento que Eu tava sozinho lá com o Danilo Eu falo Lorelay Porque eu confundo as vezes o nome Mas o Danilo Que é o intérprete da Lorelay Eu tava conversando com ela Com a Vini Freire E eu tava contando pra Vini Freire Sobre essa vinda da gente de São Paulo Vindo da gente pra São Paulo E o Danilo virou pra mim Tocou na minha coxa E fez assim Você e a Lidiane Se amam de verdade? Nesse momento Eu levei um susto com essa pergunta E fiz Claro Foi no caso A Lorelay Que me perguntou Se a gente se amava mesmo Ela sentiu Tão a vontade De me perguntar isso E eu fiquei muito Estranhando Porque por exemplo Na casa lá do Do Edu e do Fi Ele já tinha perguntado Se eu ia trabalhar em São Paulo Então eu juntei A pergunta Se eu ia trabalhar em São Paulo Eu Passou pela minha cabeça Que a pergunta Era relacionada assim Você vai ficar Só as custas De Lidiane aqui mesmo E o outro Perguntando Se eu amava mesmo ela Ficava na minha cabeça Do tipo assim Só tá com ela Pelo interesse Então essas coisas Que foram me dando Muita Muita dúvida Na cabeça Se as pessoas Não gostavam De mim Estavam se afastando Porque achavam Isso de mim Entendeu Esse aí É o Matheus Lá do Big Brother Na realidade Ele participou Da Fazenda Também Eu não sabia E ele tava lá E eu achei bem bacana Porque eu acompanhava O Big Brother Eu gostava muito Dele lá no Big Brother E mais uma vez Bielo lá Alto de papo Com o Bielo Uma pessoa super bacana Muita dúvida Muita dúvida Muita dúvida Muita dúvida Muita dúvida E mais uma vez Eu encontrei ali A Nathalie Neri E eu fui conversar com ela Com algumas coisas Porque a gente passou Essa festa foi em março A gente passou em janeiro E fevereiro Muito trancado Assim em casa E tendo certas dificuldades Pra acessar pessoas E em relação A trabalho também Então eu fui conversar Então eu fui conversar com ela Inclusive sobre as possibilidades De trabalhar também Na Dia Estúdio Como é que eu poderia fazer Se eu botava currículo Se existia algum tipo de seleção Então eu estava abrindo muito Meu coração Contando todas as coisas Que eu achava Ela estava me dando dicas Me dando conselhos E muito do que a gente conversou ali Ela levou pra frente Levou pra outras pessoas E depois As pessoas conversaram comigo Sobre esse assunto Eu fiquei um pouco chateado Porque da forma como Chegou pras outras pessoas Chegou com uma visão Completamente diferente Pra outra pessoa Por exemplo Se eu digo que eu quero comer Bolo de chocolate Chega lá dizendo Ele estava desejando Bolo de chocolate Porque viu outra pessoa comendo Aí você entende Que a intenção Pode ter sido um pouco diferente Do que eu imaginei O Brasil chora né gente O Brasil vai chorar Tá chique Tá linda você Linda Linda demais viu Deixa eu entrar Com todo mundo Queria comentar com vocês Sobre a Samira Close Que teve uma situação X Uma coisa bem Um pouco desagradável Que aconteceu Não culpa dela E nem culpa minha Na realidade Ela é uma pessoa maravilhosa Adorei conhecer a Samira Close Inclusive Passei muito tempo Esperando uma collab Entre ela e Lidiane Onde ela convidou a Lidiane Para fazer uma collab Que nunca aconteceu Porque algumas pessoas Chegaram com os assuntos Completamente loucos E aleatórios Sobre mim E que acabou Não rolando Essa parceria E eu vou comentar com vocês Em uma próxima oportunidade Vai chegar 2024 E eu vou querer A paz de espírito Onde eu não vou falar Um pil sobre nada Que aconteceu em São Paulo E isso vai virar Uma grande página passada Mas por enquanto Esse final do ano Eu quero botar para fora Tudo o que aconteceu Eu quero que realmente Vocês saibam O que aconteceu Para até eu desabafar E essa página Começar a virar Então essa página Nem falou comigo Eu não falei com a Samira E estava tudo certo Tudo ok Já tinha acontecido Essa tal situação E eu vou contar para vocês Em outro vídeo Nessa conversa Que eu tive com a Nathalie Neri Eu estava muito preocupado Que vocês entendam De fato Estava muito preocupado Com o decorrer Da vida da gente De São Paulo Porque a gente Deixou tudo Aqui em Recife E foi para lá E Lidiane Não tinha recebido Ainda as premiações Talvez ela tenha sido Um pouco precipitada Em ter ido em janeiro Para lá Para São Paulo Porque ela já sabia Que a dia de estudo Ia estar de férias Mesmo assim Ela viu que o boom Dela mesmo Seria em janeiro Então ela queria correr Para lá Para poder fazer as collabs Com todo mundo E continuar engajando Porque ela tinha Acabado de vencer o programa Só que quando chegou lá Ela não fechou o boom Nem em janeiro Ela não fechou o boom Em fevereiro Ela não fechou o boom Em março Ela não fechou o boom Em abril Ela não fechou o boom E ela não fechou o boom Durante muito tempo E isso fez com que A gente ficasse Completamente sem dinheiro Lá em São Paulo E Eu estava muito preocupado No começo Com essa falta de dinheiro E vendo que de fato Não estava tendo o boom Vindo da agência Vindo da agência Que ela fazia parte Então eu conversei Com Nathalie Neri Sobre essa situação Falei que as pessoas Não estavam fazendo A collab com ela Que eu estava muito triste Por ela também E ela chorava bastante Em casa Sem entender Porque as pessoas Não estavam gravando com ela E que E de fato Ela não tinha dinheiro Mais para nada E aí Eu via Que ninguém tinha gravado Com ela Então assim Não tinha gravado A collab Não estava fazendo publi Então ela já estava Sentindo um peso Ela estava sentindo De fato Uma E eu sentia Que ela estava sendo Escanteada De certa forma E aí eu fui desabafar Com a Nathalie Neri E pedi até A possibilidade De ela gravar Uma collab Com a Lidiane E pedi também Para a Lorelay Ver a possibilidade De gravar Uma collab Com ela E a Lorelay Falou até assim Mas o que é Que eu gravaria Com a Lidiane Tipo Eu não poderia Sugerir o que ela Ia gravar Eu acredito Que os influencers Sabem o que dá Para gravar ou não Naquele momento Talvez Eu não estava Pensando muito No conteúdo Eu estava pensando Em engajar ela Para que ela Se encaixasse melhor No meio Comentei também Uma certa dificuldade Que eu estava tendo De resolver Questões burocráticas Com a agência Porque a agência Não queria que eu resolvesse Quer dizer Não a agência Pessoas não queriam Resolver diretamente Comigo Queriam resolver Diretamente com a Lidiane Só que a Lidiane Já tinha deixado claro Que a parte burocrática Eu iria tomar a frente Para resolver Então o pessoal da agência Não queria muito Quando eu entrava em contato E fazia perguntas E procurava saber De algumas situações Eles não queriam me responder Eles só queriam responder Se fosse a Lidiane Porque ela era contratada Então assim Eu mais uma vez Me sentia invalidado Ser um assessor pessoal dela Eu não conseguia Acessar a agência A agência não deixava Eu ia para as reuniões Com ela Como eu falei para vocês Inicialmente Eu ia para a reunião Com ela Eu via o que O que era bom O que não era bom Para ela Tanto que Como eu falei Ela passou praticamente Ela passou um ano Na Dia Estúdio E nunca fechou uma publi Na Dia Estúdio Porque quem ia editar Os vídeos dela Não era Dia Estúdio Quem ia fazer As thumbs dela Não era Dia Estúdio Eu me perguntei assim Se ela ganhou a premiação De um ano de contrato Com a Dia Estúdio E ela não E a Dia Estúdio Não vai fazer nada Para que serve A Dia Estúdio Na premiação Porque a Dia Estúdio Não fazia nada Além de resolver Qualquer publi Que ela fechasse Por exemplo Vamos supor Que alguém entrou Em contato com ela Pelo Instagram dela Querendo fechar Uma publi Ela iria passar Esse contato Para a Dia Estúdio Para a Dia Estúdio Resolver E ficar com porcentagem Dessa publi Então eu não via Que a Dia Estúdio Estava correndo Atrás de uma publi Para que Ela fosse beneficiada De alguma coisa Eu achei Que a Dia Estúdio Iria promover Lidiane Eu achei que a Dia Estúdio Iria fazer ela crescer E na realidade A Dia Estúdio Tem os influências Muito mais famosas Tem os influências Muito mais rentáveis Então a atenção É voltada Para quem tem A rentabilidade Muito maior Então ela Que era pequena Ela era apenas Ficar esperando Que alguém Chegasse para ela Mas como alguém Ia chegar para ela Se ela não participava De nada Do Dia Cast Vocês viram Inclusive Que ela participou Do Dia Cast Um dia desse Praticamente Dois anos depois De ela ser campeã Então assim Eu desabafei Com a Nathalie Nery Falando sobre Essas coisas Que eu via Que ela não estava Sendo inserida Nas coisas Que as pessoas Não estavam gravando Com ela E que ia chegar O momento A gente não ter dinheiro De a gente não ter dinheiro Para comprar nada Em casa Entendeu Eu estava preocupado E eu estava procurando Ela não queria Que eu tivesse Esse tipo de conversa Com as pessoas Mas eu estava Pedindo ajuda Para as pessoas Que eu considerava Trabalhar na Dia Estúdio Para poder colaborar Até com a renda Dentro da casa Porque ela Enquanto blogueira Naquele momento Não estava conseguindo A gente não estava Conseguindo pagar as contas Porque as premiações Ainda não tinham chegado Uma das marcas Inclusive Andou para trás E ela perdeu Um dinheirão Depois a Dia Estúdio Resolveu Então a Dia Estúdio Resolveu o problema E deu certo Mas A minha preocupação Era genuína A minha preocupação Era resolver o problema Dela Não estava Buscando dinheiro Para mim não Eu sempre trabalhei E nunca precisei De dinheiro de ninguém Para viver Ou para me beneficiar Então eu sabia Que era o sonho dela Eu estava ali por ela Eu estava ali Não só por ela Eu posso dizer Que eu estava por mim Porque eu estava realizando Um sonho De produzir Uma pessoa Que ela Era uma pessoa Que eu estava produzindo Porque eu queria produzir E porque ela precisava De alguém para produzir mesmo Então Eu estava com medo Do que poderia acontecer Porque aí Eu teria que voltar Para Recife Para trabalhar E de qualquer forma Eu ia ficar mandando dinheiro Para ela Para ela se manter Então o meu medo Era chegar nesse momento Meu medo Era de voltar para Recife E deixar ela só Porque até porque Eu falando Deixar ela só Parecia que ela Que ela é uma criança Não É porque aqui em Recife A gente era grudado Então A gente sabia que a vida Da gente era Eu e ela Um pelo outro Então ela ficando lá sozinha Eu não sabia Se ela ia ser aceita Da forma como A gente achou Que ela ia ser Assim que chegasse Então eu espero Que vocês tenham entendido O vídeo Eu não estou aqui Para estar falando mal De ninguém Eu estou aqui Para falar O que aconteceu Na minha vida E envolve as pessoas Porque essas pessoas Fizeram parte Desse momento E eu só queria Desabafar Para vocês entenderem No último vídeo Que eu falei sobre isso Eu vi que teve Muita gente contra mim Dizendo que eu estava Tentando Derrubar ela Minha gente Para com isso Eu não estou querendo Derrubar ninguém não Eu só estou querendo Contar o que aconteceu Sobre mim Eu gostaria Que vocês compreendessem Coloquem aí nos comentários Eu vou ler os comentários Mas adianto Quando for um comentário Que eu já percebo Que é só para detonar Eu nem leio Eu até posso curtir Mas nem leio Quando é um comentário Mais assim Que a pessoa está Querendo conversar Sobre o assunto Até me dar uma opinião Diferente Eu leio E respondo bacana Mas se eu ver Que é só Um hate ali Eu ver Que é só um comentário Para me derrubar Eu nem leio Eu pulo Quando eu vejo Aquele textão E vejo no começo Que a pessoa está Só me derrubando Eu pulo Porque muitas vezes Tem muito comentário Que é comprado Existe uma possibilidade Das pessoas comprarem comentário Para colocar o que elas querem E dar Por exemplo Botar lá Daniel está errado Por isso Isso aquilo outro E você vê muito comentário parecido Desconfie Porque as vezes As pessoas estão comprando Comentário para manipular E não ache Que é mania de perseguição Não Porque isso existe E eu sei exatamente Pessoas que compram comentários E que pagam super chat Para poder colocar Nas lives das pessoas Entendeu? Estou falando uma coisa Que eu já sei que existe E pessoas que contaram para mim Que outras pessoas fazem Então isso daí Não é uma coisa da minha cabeça não Estou falando para vocês Com propriedade Mas eu não estou dizendo Que são essas pessoas Que estão no vídeo Entendeu? Não achem que eu esteja falando De A e de B A partir de agora Quando eu falar de A e de B Eu vou dar nome A A e a B Não acho que eu vou ficar Indireto De coisa parecida Espero que tenham Compreendido o vídeo E até o próximo vídeo Que isso novinha? Que isso gente? Meu Deus do céu Caramba Blogueirinha Que mudou Para com isso novinha Vem, vem Para com isso novinha Vem, vem Subi, 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 subi Vai novinha, que isso, que quê isso? Para com isso novinha, vem vem Para com isso novinha, vem 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 novinha, vem vem A promessa é só ir embora Quando fechar né Tá fechando Já passaram pano na gente Mentira Diga a verdade Faltou é o chão Não sei, eu ainda pedi Foi, eu tava lá fora Os destruídos, acabados Entendeu, o estado da pessoa Meu joelho tá podre Foi uma bagateira Daniel, soube ser levador Pelo amor de Deus Me desceram daqui Aperta aí, amado Pra gente poder subir Todos isso não viram Minha gente, olha isso Olha Nossa Meus brincos Funcionam Poxa, o meu brinco Eu perdi O teu, tu não perdeu Mas a da sobrancelha foi sim Passada Vou encerrar o vlog Em nome de Jesus É isso Minha gente O vídeo foi esse Se vocês gostaram Quem gostou Quem amou Deixa o like Se inscreve no canal E é sobre isso Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau